O dia dos pais na Canção Nova foi marcado pelo Cairói Sertanejo. O evento começou na noite de sábado com a realização da segunda cavalgada de São José. Veja na reportagem. Pai é assim, arruma o arreio, puxa o cavalo e abraça para não cair. Fogueira para aquecer o frio e oração para esquentar o coração. O respeito pelas coisas sagradas começa desde cedo. E se os filhos estão longe fisicamente, não tem problema. Então a gente desdeixou eles, mas estão aqui no coração da gente, participando aqui. É muito bom. O toque do berrante sinaliza o início da cavalgada. Em poucos minutos, as ruas de Cachoeira Paulista foram tomadas pelos cavaleiros que levam uma homenagem aos pais. Não importa a idade, a tradição é passada de geração em geração. Aqui a gente pode refletir um pouco do que fez durante o ano. Aqui a gente vê realmente o que é ser pai. No lombo do cavalo, as orações eram em agradecimento. Agradecimento por ser um pai ou de ter um pai. Para alguns foi um momento de saudade. Saudade daquele pai que está longe ou daquele pai que já se foi. Mas em todas as orações, o pai mais lembrado foi São José. Nós cavalgados São José, isso. Rezar pelo pai de Jesus, nosso pai, por todas as famílias e principalmente pelos pais. O pai que carrega o filho nos braços é exemplo de devoção. Por onde passa, leva a bênção e a homenagem também àqueles que saíram curiosos para ver quem passava na rua. Sabemos correndo para ver. Foi muito bonito, muito emocionante. Essa bênção para nós. Precisamos muito no dia de hoje. Logo a gente que é pai, tem neto, é avô, né? Então a gente fica muito emocionado. Pai é assim. Ensina o seu ofício ao filho. Foi assim com aquele carpinteiro. Porque José foi um pai muito maravilhoso para Jesus. E já que é assim, de pai para filho, Luiz Felipe já aprendeu gostar de cavalos. Falou que queria vir no cavalo dele. Então isso é muita emoção para a gente. Que é pai, que já começa desde pequenininho assim. Amor de pai não tem medida. E o pequeno já sabe o que dizer no dia especial. Feliz dia do pai.